Música 6 milhões de reais já foram investidos na nova estrutura do Termas Águas do Verê. Pouco mais de um terço desse dinheiro foi financiado por um novo programa do Ministério do Turismo. O investimento é de duas empresas particulares, a Inso Agro, do ramo agrícola, e a Madeireira Iracema, de Sinop, no Mato Grosso. Mas o complexo, que começa a atrair turistas do país inteiro, também beneficia os agricultores, que já começam a investir para melhorar o turismo rural no município. Nas próximas edições do Sudoeste Rural, vamos conhecer algumas dessas propriedades. Hoje vamos ver como ficou a nova estrutura do Termas, um lugar que mistura os prazeres da modernidade com os encantos do campo. Música No horizonte, as águas do Rio Chopin atraem o olhar, e na velocidade em que correm, parecem levar todos os problemas embora. A sensação é de paz, tranquilidade e de um chamado interminável à contemplação. Logo abaixo da sacada do restaurante, estão as piscinas de águas termais, 36 graus, direto da fonte. As duas primeiras são apenas para os hóspedes do hotel. As outras estão sendo construídas para os visitantes, que vêm passar o dia, mas só serão abertas em novembro. Um pouco ao lado das piscinas, estão sendo construídos um campo de futebol, uma quadra de tênis e uma de areia. Várias são as opções de contato com a natureza. Na mata fechada, uma trilha ecológica alimenta os espíritos mais aventureiros. Uma novidade que deve agradar os que gostam de mexer na terra, está aqui nessa outra área do complexo. Uma horta e um pomar orgânicos, onde vai ser possível colher hortaliças e frutas direto no pé. A horta tem seis estufas que em 30 dias já começam a dar alface. Outras variedades de hortaliças já foram semeadas. Quem cuida dessa parte é o seu Rony, que reconhece as vantagens da produção orgânica. Eu gosto de trabalhar nisso por causa da minha saúde mesmo, da minha família, ou de quem come, o que a gente planta. Porque dizem que quando a gente planta, a gente tem que pensar no que vai consumir aquilo que a gente planta. Então se a gente plantar com alguma coisa inseticida, eu acho que se a gente vai comer aquilo, a gente não vai comer. Então vai esperar para alguém outro comer, eu acho que a pior coisa é isso aí. À medida que as hortaliças vão ficando no ponto de colheita, lá na horta, elas vêm para cá abastecer a cozinha do restaurante do Termas, que além de servir os turistas, atende outras comemorações. A horta tem dois objetivos. O primeiro e principal objetivo é abastecer o hotel com um produto de qualidade e dando preferência à produção orgânica. O segundo objetivo é uma horta para visitação turística também, onde o nosso hóspede vai ter a oportunidade de visitar a horta, colher o produto que ele quiser levar para casa e ter um produto onde ele sabe a procedência e a qualidade que ele está adquirindo. No restaurante, há lugar para 430 pessoas. Aqui também são realizadas festas de empresas, casamentos, aniversários e formaturas. Para quem fica hospedado, foram construídos dois blocos com 12 apartamentos cada um. A ideia é, em 10 anos, ter 100 apartamentos disponíveis. Então, é um volume muito grande de pessoas que vêm durante a temporada para aproveitar as piscinas e a estrutura do parque aquático. Nós calculamos que nessa temporada, que inicia o mês de novembro, até o carnaval ou até a páscoa, devam passar aqui pelo parque aquático umas 30 mil pessoas. Isso desperta o interesse de desenvolvimento aqui da comunidade de Águas do Verê, onde existe um projeto de urbanização, com urbanização de lotes, construção de casas e ambientes de comércio, que vai automaticamente despertar o interesse e se tornar bem interessante para a comunidade. No programa que vem, você está convidado a visitar com a gente a propriedade do seu Décio Canini, produtor de hortaliças e frutas. Ele está ampliando a produção para atender os novos turistas. Vamos mostrar lá na propriedade do seu Décio, alguns segredinhos da produção de morangos orgânicos. Depois do intervalo, vamos falar da produção de feno em Coronel Vivida e você fica agora com o Momento Cressol, que traz as experiências de sucesso de seus cooperados direto da TV Cressol. Voltamos em seguida. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri